Música Sejam bem vindos meus amigos ao canal Jogacete Ano 2023 vai terminar Vamos entrar no novo ano, novos jogos E este era o último vídeo que tinha que gravar Para não numerar muito, nem vou dizer o nome das plataformas Mas temos aqui PS5, Xbox, temos Nintendo 64, temos Game Boy, Mega Drive Temos Super Nintendo, temos PS Vita, temos Gamecube, temos Switch como é evidente Muita coisa PS4 tem inclusive E PSP, também muitos jogos PSP E é isto Bati o meu recorde, 111 jogos terminados Man, para mim é um número incrível Bati o recorde de 68, que era o que eu tinha E agora 1, 1, 1 Podia passar mais 1 ou 2 jogos Mas depois decidi, opa, ok, eu cheguei a uma marca incrível Quase ninguém consegue por ano Por isso, opa, é muito orgulho E vamos a isto Porque senão vai demorar mesmo muito tempo o vídeo Já vi início Desejar um bom ano de 2024 O meu ano de 2023 foi isto É certinho, é incrível Vamos começar então Logo Este aqui vou se Ficar foi no PC Rushophobia Porque nós vamos começar Fazer os A primeira metade Eu já referi no canal Mas vou referir outra vez A primeira metade E depois A segunda metade do ano Lá está Com a lista Porque recorde-me a primeira metade do ano Acho que só tinha passado Ou 40 ou 50 jogos E depois consegui passar muitos mais Pronto, qualquer das formas Rushophobia Esta é a lista dos jogos Rushophobia Dragon Ball Xenoverse 2 Para a Nintendo Switch Ok, se calhar Não paro aqui A dizer Que foi isso O que é para falar Estou a referir-se aos jogos Gun Grave Gore Este aqui posso referir É para Xbox Series X No Game Pass Captain Tsubasa Rise of the New Champions Steam Bot Chronicles Battle Tournament Ultra Age World's End Club Vengeful Guardian Moonrider Tunic Halo 2 Devil May Cry 5 Special Edition Dead Space Remake Power Wash Simulator DLC Tomb Raider Forza Horizon 2 Apocalypse Apocalypse Toda pessoa Com o Bruce Willis Dragon Ball Kakarot Bardock TLC Golazzo Hi-Fi Rush Death in the Water 2 Crash Bandicoot Ensane Trilogy O Primeiro Fire Emblem Engage Power Wash Simulator DLC Midgar Fight and Rage Fight and Rage Metroid Prime Remastered Super Mario Land 2 6 Coins Resident Evil 4 Remake High on Life High on Life Kirby's Dream Land Wunderling DX Grand Tourism 7 Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed Star Wars Jedi Survivor Star Wars Jedi Survivor Shadow Warrior 3 Definitive Edition One Piece Burning Blood Zelda 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 Neste caso Tears of the Kingdom Podia ser o de Zelda Mas sim The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Street Fighter 6 Vampire Survivors Ghost Runner Ghost Runner Hell Ghost Runner Hell Que é o DLC Final Fantasy XV Prompt of O DLC Final Fantasy XV Gladius O DLC Final Fantasy XV Ignis O DLC Entretanto Crash Bandicoot 2 Ou seja Do N.Sane Trilogy Depois Acho que Kirby Star Allies Tony Hawk's Pro Skater 1 Remastered Remake Tony Hawk's Pro Skater 2 Remake Remastered Ok Nem sei se diz HD Collection Não é HD Collection Acho que Tem outro nome Passei esses dois Sonic 1 Anniversary Sonic 2 Anniversary Sonic CD Anniversary Que é do Origins Plus Ok Sonic 3 Anniversary São diferentes Dos originais Porque efetivamente Têm diferenças Ou seja A jogabilidade Também é melhor E o O facto de ter os Os filmes Vá Hummm Pronto Sim Isto aqui acho que foi a primeira metade Do A Hummm Não contei Pronto Mas eu depois se calhar vou tentar Deixem-me ver se eu consigo Hummm Porque isto Os jogos têm os marcados no Google Keep E se eu conseguir colocar Eu acho que sim A lista Eu vou colocar a lista dos jogos Já existe Está aqui E eu posso passar as minhas cheiras Só preciso É de Olha já está a aparecer Ok Eu vou colocar-vos A lista Está aqui que se ativa os jogos terminados Vou colocar a lista Na descrição Só para vocês terem noção dos jogos que eu passei Ok Acho que Amarece Porque eu estou aqui a falar com muita Velocidade E assim fico com a lista Para lerem se quiserem Dos jogos que eu terminei Hummm E posso Desafiar-vos Ok É Hummm Especialmente aqueles que Jogam muito Hummm E que jogam Muito mais Do que eu Joguem meus amigos Estão aí 111 jogos terminados Terminem isto tudo Um dia talvez Vamos passar a segunda parte então E esta é que é mais Interessante agora Porque é a parte nova que vocês não conheciam E os Tipo que a lista anterior vocês conheciam Vamos começar logo com um jogo que Foi primeiro Eu 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 tenho que ver depois outra vez a lista Pronto Ok Ah um jogo ou outro pior Mas foi um dos jogos Dos piores jogos que eu joguei God of War Ragnarok Hummm Hades TMNT Fall of the Food Clan Game Boy Game Boy Lá está Hummm Jogado na Switch O jogo é que é da game Outro Teenage Mutant Ninja Turtles The Hyper Stone Heast Hummm Super Contra Super Contra Que posso dizer que foi um ano só de muitos contras que eu não tinha jogado Depois outra vez o Contra Famicom Porque passei o Contra da Neji e o Contra da Famicom E isto na tal Anniversary Collection que existe do Contra Passei praticamente Não Passei todos Passei todos Exo Primal Já tinha falado até no meu top 10 de jogos Que eu mais gostei Advance Warzone Também gostei muito Dead Cells Guilty Gear X 2 The Midnight Carnival Hashtag Reload Para PSP meus amigos PSP também não joguei muitos jogos Clonoa 2 Lunatias Ville Ravery Que é desta nova coleção que tem o Lumi 2 Faltava-me o 2 já para ser também Schoolgirl Second Encore Na Vita por exemplo Contra 3 The Alien Wars Operation C Que é também um Contra ou Operation C Contra da Game Boy Anarchy Reigns na Xbox 360 Até na 360 eu peguei The Con Para PSP Soul Hackers 2 Já sabem que eu adorei E ninguém está a dizer que é tipo É o melhor jogo de sempre Mas é É aquela cena atlas Outro Contra Que é o Contra Hardcores Depois Blast Blue Continuum Shift 2 Este na Vita também Dead or Alive 2 Na PS2 A PS2 também joguei para ser um jogo Dead or Alive 2 Claro que não é Fim do mundo para jogar na PS2 E X Troopers na Nintendo 3DS Este aqui eu já vos falei também na lista Olhe o Darius Burst Chronicle Saviors Para a Vita E eu nunca pensei que pudesse jogar este jogo Tirando nas arcades Que eu joguei na Origin Con Mas adorei Depois fiz uma pesquisa e a final havia E havia para a PS2 Bloody Roar Primal Fury GameCube Este tinha que referir porque foi o único jogo GameCube que eu passei E eu já tinha passado o 1 e o 2 Bloody Roar e queria passar eventualmente um terceiro Que é este Na GameCube Getsu Fumadan Depois Starfield Depois Last Bronx Na Sega Saturn Na Sega Saturn também peguei na Sega Saturn Perguntem quem pegou numa Sega Saturn em 2023 É sim álbuns Álbuns que estão mesmo paradinhos no tempo porque só jogam nisso Pronto Agora eu já É tudo Star Ocean First Departure R Time Crisis 5 No PC Eu coloquei aqui arcade até Mas é o jogo que é das arcades e eu joguei no PC com o Tecmo Pirate Capcom Fighting Jam Para PC2 olha outro Afinal foram dois fighting games na PC2 The Callisto Protocol Olha outro para PC Return to Castle Wolfenstein Eu adorei Há anos e anos que eu queria jogar o Return to Castle Wolfenstein Marvel's Spider-Man Remastered Atomic Heart Super Mario Sunshine Há anos que eu queria passar Este Super Mario Sunshine Este Super Mario Sunshine Referi que é Obviamente a versão da Switch O mais recente E mesmo assim foi um jogo que eu não gostei nada Muito desiludido com o Super Mario Sunshine Muito sinceramente Inspector Zé E robou palhaço crime no Hotel Lisboa O jogo português Muito divertido Naruto Powerful Shippoden Também porrei Super Mario Bros. Wonder Para a Nintendo Switch Claro Aqui não precisava referir isto Ah, o último jogo da Cena contra Que é o Super Probotector Alien Rebels Quer dizer, eu acho que há outro Aqui Vamos continuar Robocop Rogue City Espetacular Castlevania Legends Outro da Game Boy Eu passei vários jogos de Game Boy Eu a seguir posso tentar ver mais ou menos The Terminator na Master System E isto é agradecer aqui ao 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 Leandro Alves que eu vi o gameplay dele e eu Ei, eu vou passar isto 8 minutos e foi, e passei Foi mesmo emulador assim do PC lá está, demorei 2 minutos e instalar e e sacar a RAM e jogar 8 minutos também mais ou menos Pum, está feito passei o jogo Só não passa jogos quem não quer Isshin Like a Dragon Mais Like a Dragon Gaiden The man who erased his name Sea of Stars Nem preciso comentar nada sobre este jogo One Piece Pirate Warriors 3 2 Era o único One Piece Pirate Warriors que me faltava passar e eu Cocoon Já todos sabemos a história do Cocoon, não é? Aquela vergonha Surgeon Simulator Yeah, top Super Mario RPG Ah, não te juro Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion Está aqui Stray Ok Ghost of Tsushima Iki Island DLC Este da PS4 devido ao save Há o último contra Probotector da Mega Drive foi o último da série contra Depois Borderlands The Pre-Sequel Finalmente terminado para PC Através da Epic Game Store que tinha sido oferecido Naruto Cross Boruto Ultimate Ninja Storm Connections o Naruto mais recente que tem uma história nova Mas o jogo é mas mais do mesmo Hammering Hero para PCP por exemplo que eu estava a jogar e depois apercebi-me que aquilo passava-se assim num pescar de olhos e passeia 23º Torneio de Artes Marciais de Dragon Balls e Kakarot o DLC lá está que se passa numa noite também e eu gostei mesmo muito, muito, muito entretanto Castlevania Judgment que não é um jogo perfeito como é evidente mas é muito fixe tipo para quem é fã de Castlevania por causa de conhecer as personagens quem não for fã não vale a pena jogar e não é o Castelabania mas sim Castlevania tipo temos de saber distinguir as coisas Yoshi's Story da Nintendo 64 sim e esse que se passa também numa hora e qualquer coisa emociona assim Scene and Punishment também pá e umas duas horitas Nintendo 64 também para quem não conhece e depois agora quero jogar o Scene and Punishment a sequela que está na Wii que tenho na Wii e depois outro jogo que há muitos anos andava a jogar para a Vita o Escape Plan finalmente também passei ó pá insisti a tal cena de depois ok, vou eliminar a backlog vou jogar só isto e pá e por fim um outro clássico que eu queria jogar há muitos anos é um fighting game o Toe Ball Number One que é com as personagens de design do Akira Toriyama Man, ao que tempo que eu queria jogar isto o Toe Ball meu ao que tempo que falava nisto e realmente é um jogo com grafismo e a banda sonora então também saquei logo gostei mesmo muito vamos só recapitular no instante eu ia recapitular a parte da cena dos jogos de Game Boy assim mas nem vou fazer essa contagem vamos só para não ser muito mais longo só recapitular os jogos que eu até pronto, ok, gostei o Russia Phobia é uma bacurada de jogos Dragon Balls Universe 2 gostei muito Gun Grave Gore ó pá, é básico é só ficar a carregar é só disparar pá, é fixe para ser uma cena básica é fixe por isso é que o outro adorou Captain Tsubasa Rise of the New Champions espetacular Steambot Chronicles Battle Tournament na PSP pá, é fixe tem o boss final se não tivermos bem equipados vamos uma coça mas depois lá consegui está feito, passei o Ultra Age também tem um boss final um bocado complicado e é um indie bastante porreiro honestamente está fixe World's End Club é um jogo que não aconselho a ninguém por exemplo talmente não achei nada especial não gostei muito Vengeful Garden Moon Rider muito bom jogo muito curto mas jogo muito bom o Tunic pá, o Tunic é fascinante é um jogo que eu quero ter físico um dia Hollow 2 não aconselho a ninguém Double May Cry 5 Special Edition se tiverem o 5 normal se tiverem o 5 normal sei lá Special Edition mal propriamente apenas Dead Space Remake excelente jogo está no Game Pass mas podem comprar digital na Xbox por 8 euros porque para mim é uma coisa incrível eu é que tenho e recebi por análise porque senão tinha comprado logo o jogo mas nem sequer podia Power Wash Simulator DLC Tomb Raider muito bom é o Power Wash eu adorei aquilo por isso e então com os níveis de Tomb Raider espetacular Forza Horizon 2 meu Forza favorito provavelmente o Apocalypse na PS1 também passei numa tarde sábado que eu recordo e foi muito foi muito fixe era um jogo que eu queria muito jogar há anos e depois também de ver o Bruce Willis no estado que está coitado e eu ok vou jogar em tributo ao homem mais ou menos Dragon Ball Kakarot Bardock o DLC espetacular adorei um dos melhores DLCs que joguei mas não ao ponto do outro que depois vou falar Golado só para dar a Switch divertido está tudo Hi-Fi Rush espetacular grande jogo Death in the Water 2 um jogo impressionante para mim eu adorei este jogo com os tubarões Crash Bandicoot tanto sem trilogy opá fixe é a melhor versão do Crash Bandicoot possível como é evidente com uma cara nova Fire Emblem Engage opá o jogo perfeito Power Wars Simulator DLC Midgar espetacular Fight and Rage opá eu fiz assim mas não é assim por acaso é um jogo espetacular muito bom mesmo até mas pronto Streets of Rage ao fim e ao cabo Metroid Prime Remastered escusa de comentário já é uma perfeição de jogo Super Mario 2 Super Mario Land 2 6 Coins pá divertido é porreiro tem que passar o Super Mario Land 1 Resident Evil 4 Remake grande jogo pá só é pá é um remake de um jogo que pronto já jogamos mas High on Life muito divertido inicialmente especialmente inicialmente e depois pronto Kirby's Dream Land Game Boy ah pá também 15 minutos acho eu também o Wunderling DX é engraçadito para passar o tempo acho que estou grande turismo 7 muito fixe mas Forza pronto é melhor Xenoblade Chronicles 3 Future Redeemed o melhor DLC que provavelmente que alguma vez joguei na minha vida Star Wars Jedi Survivor um jogo Star Wars fraco para mim pá não achei piada nenhuma sinceramente desilusão de jogo Shadow Warrior 3 Definitive Edition espetacoar pá é sempre só rir e disparar é top One Piece Burning Blood é engraçado é engraçado sim sim Legend of Zelda Tears of the Kingdom é o meu jogo do ano Street Fighter 6 muito bom também espetacoar o jogo Vampire Survivors fantástico Ghost Runner top mesmo Ghost Runner Hell DLC é difícil mas curto Final Fantasy XV os tais de 3 DLCs pá passa-se numa hora cada por isso tipo é um tatu Crash Bandicoot 2 do Ancine Trilogy finalmente também passei o post final muito fraco facílimo Kirby Star Allies que é pá também um Kirby um bocadinho fraco que é muito fácil Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 tipo pá clássico Sonic 1,2,3 pá não vou comentar God of War Ragnarok comecei a achar que deve ter sido o pior jogo que eu joguei foi God of War Ragnarok mas pronto nem quero falar daquele jogo Deus me livre Hades espetacular também pronto depois as tartarugas ninja só passei 2 até pensei que ia passar mais jogos porque as tartarugas ninja o da Gameboy foi porreito o Hyperstone é isto já sabe é fixe Super Contra Super C Contra Contra Exo Primal altamente Advance Wars 1 espetacular tem que jogar 2 Dead Cells fantástico Guilty Gear está aqui um pronto pá não vou comentar mais senão o vídeo vai ficar gigantesco deixa-me ver só assim o que eu achei também mais de piada depois o Anarchy Rains altamente Soulackers 2 dispensa tipo eu fiz o top por isso este DaCon na PSP também foi está tudo até engraçadito está mais engraçado do que algo que esperar acho que houve aqui um corte não sei o Dead Are Alive 2 muito bom para cá o Darius Burst fantástico mas acaba-se super rápido Blood or Primal Fury Starfield também adorei Last Bronx muito fixe Time Crisis 5 altamente tem que ter um bom PC para pôr isto a dar Callisto Protocol também gostei muito Return to Castle Wolfenstein o Tommy Kart não gostei muito Super Mario Sunshine não gostei muito curiosamente dos primeiros Super Mario que eu decididamente não gostei nada da jogabilidade mas depois também joguei o Super Mario Bros. Laundry esquece Robocop Rogue City é um jogo que eu gostava muito para só 3 honestamente nem que fosse no Easy agora só para passar porque sim pá não é curti é humm é isso até um jogo da Master System passei que eu nunca joguei eu Master System nunca jogo tenho mas Sega Master System isto é que podiam fazer uma mini e pronto e lá jogo o Terminator foi engraçado foi sempre para andar mas o Goku também foi com uma desilusão de um aspecto de jogar e ver um guia humm por causa daquele desafio ridículo humm One Piece Pirate Warriors até é pronto foi fixe para jogar One Piece Sea of Stars é um dos melhores jogos do Land sem dúvida alguma o Like a Dragon Guide and the Man Who Erased His Name também e e pronto meus amigos vamos ficar por aqui Tobal número 1 foi 100 e e 11 jogos foi foi uma aventura foi uma aventura humm vamos ficar por aqui meus amigos para o ano eu creio que jamais vou conseguir bater este record humm acho que nunca mais na minha vida vou conseguir sequer bater este record não sei quando foi para a reforma humm quantos jogos é que vocês jogaram? quantos jogos é que vocês não é jogaram passaram terminaram humm não 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 é cena das pelotinas tipo jogos terminados ok? vocês jogaram início a fim viram os créditos tipo ok passei os jogos deixem nos comentários humm eu bati o meu record pela primeira vez há 2 anos ou 3 tinham 108 agora 111 jogos humm humm acho que é mesmo muito jogo humm mas entretanto vou começar o ano provavelmente a acabar vários jogos porque tenho vários jogos que estão muito perto do fim curiosamente humm e vai ser engraçado vou ter logo uma lista grande até no início humm que são os tais jogos que vou fazer a transição deste ano para lá deixem nos comentários a vossa lista de jogos terminados não tenham medo coloquem para aí pão bem eu vou colocar isto na descrição e muito obrigado meus amigos por assistirem já sabem para mais vídeos subscrevam o canal estejam atentos ao twitter visitem a página no facebook e acompanhem os gameplays e muito mais do blog Joga Sempre e ia-me esquecer feliz ano novo novamente boas festas humm as boas festas já estão acabadas agora é ano novo e depois voltámos humm mas mas tudo bom 2024 humm quanto ao canal será que vai adormecer vai adormecer o canal vai morrer ai para muitos eles estão todos contentes se eu quiser isso ficam todos contentes humm mas não sei não em principio não não há dado a determinar o canal mas se calhar vou a lançar muito menos conteúdo ou pá mas não vou estar tão ativo no canal porque não tenho propriamente paciência e ao que vejo às vezes parece que não adianta muito não é? tipo é uma perda de tempo então yeah as pessoas só querem as pessoas são um bocado vazias não é? humm e se calhar como me diz o outro tem que se tratar os subscritores como burros e se calhar é mais fácil tipo não sei mas é isso humm eu tentei despechar o mais rápido possível o vídeo e tá feito humm muito obrigado meus amigos humm dêmo-nos para o ano quando irei lançar um novo vídeo não faço ideia não sei mas pá que orgulho 111 terminados já é verdade última vez boas festas lá está bom ano novo humm deixem nos comentários e já sabem cá estaremos provavelmente humm nos joga sempre humm ah a última mensagem claro humm independentemente da idade que tenhas joga sempre e é daí que vem o lema humm man e e não há hipótese velho 10 anos de canal ainda por si humm há aí muita inveja o facto de ser jornalista e o facto de ter um nome de canal tão fixe e depois com um lema tão fixe humm e andam aí e doentinhos meus amigos meus amigos é lidar humm e por isso mesmo o canal há de estar aí sempre a bombar agora a frequência é diferente humm mas sempre para trazer videojogos e não coisas que eu vejo que é só muito obrigado por fim até já 2024